A Medifacus desenvolveu uma loja eletrônica para facilitar o contato com seus clientes, agilizando e simplificando a troca de informações. Através dela, nossos clientes podem lançar pedidos de lentes de contato, lançar pedidos de lentes intraoculares e lançar pedidos de anéis queraring. Podem consultar o andamento de seus pedidos, verificando se foram aprovados, se já foram despachados, consultar o código de rastreamento dos correios, consultar saldo de pacotes, consultar notas fiscais emitidas obtendo arquivos XML e imagens das notas fiscais em formato PDF. Obter segundas vias de boletos inclusive a reemissão de boletos vencidos. Alterar sua senha e consultar seus dados de acesso à loja. O endereço da loja Medifacus é store.medifacus1ph.com.br Acessando esse endereço, a página principal será apresentada. Antes de utilizar a loja Medifacus você precisa fazer um cadastro específico para esse acesso. Para se cadastrar clique no link Cadastre-se, na cor azul, na parte superior esquerda da tela principal. A tela de cadastro vai então aparecer. Preencha o formulário de acordo com o que é solicitado. Os campos com asterisco vermelho antes do nome são de preenchimento obrigatório. O campo Nome da pessoa responsável deve ser preenchido com o nome da pessoa que está solicitando acesso, a pessoa que vai acessar a loja. A senha não tem uma regra específica. Você deve colocar uma senha de fácil memorização. Selecione se quer receber informativos da Medifacus. Dê o aceite nos termos de privacidade e clique em Continuar. Se existir algum erro, o sistema vai apresentar o erro que precisa ser corrigido antes de prosseguir. Após corrigido, submeter novamente o formulário clicando em Continuar. Tendo sucesso, você vai receber essa mensagem. Sua conta foi cadastrada. Obrigado por se cadastrar. Você vai receber um e-mail com as orientações sobre o processamento do seu cadastro. Em qualquer página que você estiver na loja Medifacus. Fazendo qualquer operação. Sempre vai estar disponível, no horário comercial, nosso chat online. Nosso atendimento online via chat. Clicando nesse ícone que fica sempre no canto mensagem, no canto inferior direito da tela e preenchendo aqui a sua dúvida, ou colocando uma mensagem de chamada, uma atendente da Medifacus vai te ajudar esclarecendo dúvidas relacionadas ao cadastro, a pedidos, etc. Fora do horário comercial, esse ícone se transforma em um envelope que é para enviar uma mensagem. Preencha os dados solicitados e envie a mensagem. Logo no início do expediente seguinte, você vai ser atendido. Nossa atendente vai entrar em contato. Finalizado o cadastro, você vai receber também um e-mail nesse formato, agradecendo o cadastro e passando orientações. Se você estiver sendo assistido por um executivo de vendas Medifacus, ele pode acelerar a liberação do seu acesso. Com a ajuda dele o acesso pode ser liberado em 15 e 20 minutos. Caso contrário a liberação do seu acesso pode precisar de até 48 horas. Bom, por hora, é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como é feito o acesso e onde se localizam os principais recursos da loja Medifacus.